Depois Juan Quadrado, Leonardo Bonucci, Demiral e Alexandro. No meu campo, Adrien Rabiot, no corredor central com Arthur Melo. Nas alas, Aaron Ramsey e Federico Chiesa. E no ataque, Álvaro Morata e Cris. Aí está, apita a Bjorn Kuyper, se comba a falta sobre o quadrado. Manda chegar o árbitro, atenção. O remate ao lado do Uribe. Aí está a primeira ameaça do Porto, logo com um minuto e meio do engolgo. Quadrado, cruzamento, perigoso, venenoso, pode ser um golo. Grande defesa! Marcha Zane! É uma defesa fantástica! Arturo Melo, não estava disponível. E é um jogador que pode dar a... A lado, a lado com o Boruto e Morega. Ainda Morega, sai da baliza de Chesney. E consegue, fez a Zaydu, já passou a Zaydu. Olhar a cruzar, pode ser o golo. Atenção, Taremi não consegue! Vai lá, Taremi cabe-se no ferro! O Porto está a ameaçar. O Porto está bem no jogo. Atenção à bola parada. O Porto com a linha formada, quadrado no cruzamento e depois... O caminhamento para fora, mas fica aqui o desvio de Ramsey. Ah, está a Pepe na área. A quarta rabiou e depois... A pegar na bola o Otávio de primeira, mas sai transviado. O remato ao médio brasileiro. Olha para o quadrado. A tentar lançar Aaron Ramsey. Grande estar. Quadrado. Vai ser cruzamento, tendo a passar para o Otávio. Tem para fazer meios círculos. Muita mobilidade. Marega. O cruzamento. Vai lá, Taremi. Cai na área, Taremi. E depois... A penalti para o Porto! É penalti para a equipe do Porto. Atenção, é uma grande chance para o Porto marcar. A Inturi. E a um gol. Para a bola, Sérgio Oliveira. Lá vai Oliveira. Bateu. Marcou! Marcou! A gola o portuguesa. A Inturi é do Porto de Portugal. Marca Sérgio Oliveira do penalti. E o Porto... Ui, ui, ui. A falha Bonucci. Nem parecia Bonucci. Estão a sofrer. Muito concentrado para já. Lá vai Morata com o Pepe. O passo para Cristiano e o Carte a surgir de Manafá. E com a reclamar os homens das fentes. Ponto de vista defensivo. Primeiramente no corredor central. Lá vai Tecatito. Atenção ao Porto. Moretti a lutar. Marchezine outra vez. É que o Porto quando falha está lá Marchezine. Que é um autêntico monstro. Que falta mal. Atenção ao Sérgio Oliveira. Taremino à grande área. Pender a bola. Sérgio Oliveira tirou para as mãos. Também não parte muitas vezes para a jogada individual. Tem sido muito importante esse apoio. Atenção ao Cristiano. A Chiesa. E o golo das ventas. O toque de Cristiano na assistência. E Federico Queza. A segunda parte do Porto continua em vantagem na eliminatória. Mas aí está o aviso da Vecchia Senhor. Ainda Queza. O Porto está a sofrer na segunda parte. Nesta segunda parte. Porque o Otávio... Atenção que muita gente está ao segundo passo. Cruzamento. Muita gente na área. E o cabeceamento de Aaron Ramsey. Para a defesa de Marchezine. Ele cabeceia completamente sozinho. Muito à vontade. Fez o Ribeiro. Vai tomar com falta. Atenção que Taremino... Tem amarelo. Poxa jeito. Taremino põe-se a jeito. É só o passo para Kiesa. Corona não pode deixar fugir Kiesa. Vai para o golo Kiesa. Vai lá Pepe. E não marca Kiesa. É um lance de milagre. E Kiesa culpa o posto. Mas é um lance de muito, muito perigo. A vantagem com este resultado vai para os quartos. Mas falta muito tempo. E pede para a risca do golo que lhe dê pelo menos um empate na eliminatória. Atenção a Kiesa. E está feito. Está feito o 2-1. Empate na eliminatória. A Vecchia Senhora. Pisa Federico Kiesa. Ele faz três golos ao Porto nesta eliminatória. E a Juventus relança a partida para a maior final. Muito complicado. Grande jogo de Kiesa. O cruzamento venenoso. E o corte de Mepemba. O desvio a pentear a bola. O congolês a jogar para Rabiot. Porto defende-se. Rabiot vai chutar mal. Sai para... Com incertezza até o fim. Atenção a Morata. Não há fora de jogo. Atirou no posto e a golo. Mas não vale. Marca Morata. Mas está em posição a irregular o avançado. Árbitro assistente. Quatro minutos para se esgotarem. Os cinco de compensação. Um erro agora pode ser fã. Fica a pedir penalti. Mais uma vez o timing. Atenção a Cristiano Ronaldo. Podes puxar para dentro. É isso que faz. Atirou contra o corpo. Kulusevski. Já passou Kulusevski. Pode marcar. Atirou de corta. Macedónia. O cruzamento. Perigoso, Morata. Remata. Presta. Para a defesa. Muito balanço. Dá a ideia que vai rematar em força. Aí está o remate. GOLO! É GOLO DO PORTO! É GOLO DO PORTO! Lá vem o mundo e deixem-lhe o momento. Sérgio Oliveira. GOLO PORTUGUES. ZENTURIN! Aí está o cabecemento. GOLO! Marca a Juve. 3-2. E há jogo até ao fim. A Inturin. Marca Rabiot. E é um jogo de emoções fortes. É um jogo com muitos golos. E com muita emoção. Um jogo com incisão até ao final. Quadrado cruzamento. Atenção a De Lerre. Pede penalti a Juve. A bola vai sair. É pontapé de canto para a formação. Partida emocionante ZENTURIN. Ataca a Juve. É cruzamento. Vai lá Pepe. Grande carta de Pepe. Dia histórico para o Porto. O remate. Marchezina. É um momento histórico. O Porto elimina a Juventus. O Porto elimina a Juve.